Fala Tricolor, estamos de volta com novas notícias do Flusão. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no Tricolor das Laranjeiras. Tricolor, o Fluminense está cada dia mais entrosado, cada dia que passa o Fluminense está se entrosando mais, o jogador se conhecendo melhor e vencemos mais uma batalha agora. No jogo de ontem, eu considero como uma goleada, porque o Fluminense começou a jogar mesmo no jogo de ontem contra a Portuguesa, somente no segundo tempo, em 45 minutos fez 3 gols e foram gols bonitos. O Fluminense está se especializando em fazer gols bonitos, galera. E é uma preparação, o Campeonato Carioca, acredito que o Flusão ainda vai mostrar muito ainda daqui para frente. Nós vencemos com 3 gols, 2 gols do Germancano e 1 golaço do Keno, mostrando o porquê veio. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, o que você achou do jogo. O canal Sotricolor, o seu canal sobre o Fluminense no YouTube.